Oi, Dai, tudo bem? Bom dia pra você. Bom, você já vem chegando ao vivo aqui junto com a gente, porque é o que eu sei, muita gente entrou em contato com a nossa produção e a nossa patrulha tá na rua pra ouvir o povo. E há aí muitos relatos de invasão de escorpiões em algumas casas, correto? Isso, Rude. Bom dia, bom dia a todos. Na audiência do TVC agora, é isso mesmo. Aqui no Jardim Oiti é praticamente um surto de escorpiões. A pessoa que contactou a nossa equipe hoje pela manhã, o Adriano, não pode falar com a gente, porque ele está em outra cidade, mas ele em menos de um mês já achou 30 neste terreno baldio aqui atrás de mim. Mas a dona Roseli, que também já encontrou bastante escorpião, vai conversar com a nossa equipe agora pela manhã. Dona Roseli, bom dia. A senhora também tem encontrado bastante escorpião e o problema é que é daquele amarelo. Sim, realmente. Encontrado bastante, né? E é do amarelinho. É bastante. Sempre tem aparecido, direto, diariamente. E a senhora tem um neto pequeno que gosta de brincar aqui perto deste terreno, onde todo mundo de casa pode acompanhar com o nosso cinegrafista, né? Mostrando. Ele gosta de brincar aqui e é um perigo. É um perigo. É um perigo. A gente não pode deixar. É um perigo demais. É muito perigoso mesmo. É um surto e tenha tempo que está passando por isso. Rude, onde o Max está mostrando ali, está revirando, logo que nós chegamos aqui, ele encontrou um escorpião e preferiu não mexer muito para ver se encontrava ele agora para poder mostrar para o pessoal de casa. Ele está me dando sinal que não encontrou, mas assim que nós chegamos, ele foi mexer ali e viu. E o problema maior aqui, Rude, é o seguinte. A galinha, a gente sabe, né, que bica tudo, então é um bicho que ajuda no controle deste inseto. E por conta disso, muitos moradores até soltaram. Agora, Dona Roseli, mesmo com as galinhas aqui no terreno, ainda tem aparecido muito. Sim, realmente, tem aparecido muito. Muito mesmo. Não para de aparecer, sempre está aparecendo, direto. Você, a senhora ou outros moradores já contactaram a prefeitura, o setor de endemias, centro de zoonoses, vigilância sanitária para comparecer aqui neste terreno? Alguns, sim, mas não tem como. No momento, não teve nenhum, assim, não teve como fazer nada, né, por ser um, particulares, né, é um surto. E a Dona Roseli, Rude, estava comentando que aqui nós estamos na Travessa M, no bairro Jardim Oiti. Na Rua Paralela, tem uma moradora que até guardou esses dias, fez uma foto no Facebook com vários escorpiões desse tipo amarelo que ela mesmo encontrou, então ela preferiu até guardar. Nós não conseguimos contato com ela para falar neste exato momento ao vivo, mas vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar mais um pouco. A gente pode ver que é um terreno abandonado, né, então aqui seria o caso de notificar, né, descobrir quem é o proprietário, notificar, tentar controlar esse surto de insetos aqui no Jardim Oiti. É uma viela pequena, muitas casas ao redor, criança pequena que brinca aqui em frente às residências, né, aqui na rua todos os dias. Então, é preciso fazer o controle deste surto dos escorpiões aqui no bairro, né. Não tem nem dois dias nós fomos ali no bairro Jardim Acácias, porque também o morador mostrou, né, que em menos de um mês achou três. Um, inclusive, ele guardou para poder mostrar para a nossa equipe o tipo que tem encontrado, que tem aparecido lá no bairro dele. Dona Roseliê, a senhora não foi picada, né, e não tem conhecimento aqui de alguém do bairro que foi picado, um livramento. Sim, realmente não foi picada ainda não, graças a Deus, não ainda não. Não foi picada ainda não, mas temos achado muito, sim. Quanto tempo a senhora mora aqui no bairro, Dona Roseliê? É, 20 anos. Já tinha acontecido algo do tipo ou é a primeira vez? Durante esse ano, foi o tempo todo, durante todo esse ano, a gente tem enfrentado essa batalha aí com esses escorpiões. Tá certo. Dona Roseliê, muito obrigada por atender a nossa equipe. Rude, a situação aqui no Oiti é esta. Então, nós não recebemos reclamação somente aqui desse bairro, nós recebemos reclamação também do bairro Vila Nova e outros pontos da cidade. Então, novamente, né, nós chamamos a atenção do setor de vigilância sanitária, centro de zoonoses, setor de endemias da Prefeitura de Três Lagoas, em relação ao caso. Da última vez, já contatei a assessoria de comunicação pedindo uma resposta, né, estão averiguando para ver se já tem algum tipo de reclamação lá no Jardim Acácias, aqui também no Jardim Oiti, em relação a esta situação que precisa ser controlada imediatamente, porque o escorpião do tipo amarelo tem um veneno tão potente que pode chegar a matar. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Dai, muito bem destacado, muito bem lembrado pela Dai. O perigo que é esse animalzinho pequenininho, mas com veneno potente. Ó, a Dai já trouxe aqui, ó, lá do Jardim Acácia, agora da Vila Oiti também, Vila Nova, Jardim Oiti, Vila Nova, ou seja, três bairros, em menos de uma semana nós já trouxemos aqui relatos de moradores que ou capturaram ou já avistaram alguns escorpiões.